Andava mijando errado com as urina em atraso Era uma gota no vaso, três ou quatro na lajota Quando não era nas botas, na bombacha ou nos carpinhos Eu mesmo mijando em mim, que tamanha porcaria E o meu tico parecia uma mangueira de jardim O pensamento mandava, o pau não obedecia Quando a bexiga se enchia, eu mijava a prestação Pra o banheiro, em procissão, uma ida atrás da outra Numa mijada marota, contrastando com o meu zelo Pra beber, era um camelo, e pra mijar um conta-gota Depois de passar um bom tempo convivendo com esse urina Fui atrás de um doutor que atendesse meu pedido Me desse algum comprimido pra me empurrar água lá abaixo? Tenho certeza, não acho, que bem antes que eu prossiga É importante que eu diga que não deixei de ser macho Mas bueno, voltando ao caos, que é natural que eu reclame Depois de um monte de exame de urina e ecografia E até fotografia da minha arma de trepar Me obrigaram a desaguar, ajoelhado num pinico E me enfiaram um troço no tico que me dói só de lembrar Ainda tenho meu sangue Pra os vampiros diplomados Pensei que tinha acabado, só me faltava receita Já tinha uma ideia feita, me trato e adeus doutor Recupero o misdoutor Nem sonhava em concluir que alguém iria invadir Meu buraco cagador Fiquei bem contrariado Tomei um baita de um choque Quando me falaram em toque, achei bem desagradável Pra um macho é coisa impensável Um dedão campeando raga No lugar que a gente caga Vejam só o meu dilema O pau é que dá problema E o meu cu é que paga Tentei todos os argumentos Me esquivei o quanto pude Mas se é pra o bem da saúde Não devem me fazer mal Expor assim meu anal Fazer papel de mulher Nem tudo que a gente quer Tá de acordo com os planos Fui derrubando meus panos E se salve quem puder De cotovelo na mesa A bunda véia empinada No cu não passava nada Nem piscava de apertado Mas era um dedo treinado Acostumado na bosta E eu que nunca dei as costas Pra desaforo de macho Pensava de pinto baixo O pior é se a gente gosta Pra mim foi mais que um estupro Aquilo me entrou ardendo E então eu fiquei sabendo Como se caga pra dentro Aquele dedo nojento Me atolando sem piedade Me judiou Barbaridade que alívio Quando saiu Garanto pra quem não viu Que não vou sentir saudade Enfiei a roupa ligeira Com vergonha e desconfiado Vá que o doutor abusado Sem pena das minhas pregas Chamasse um outro colega Pra uma segunda opinião Apertei o cinturão Fiz uma cara de brabo Dois mexendo no meu rabo Aí seria diversão Depois Daquela tragédia Que pior pra mim não tem Não comentei com ninguém Pra evitar o falatório Se alguém fala em consultório Me bate um pouco de medo Não faço nenhum segredo Dessa macheza que eu trago Mas cada vez que eu cago Me lembro daquele dedo